Eu quero ser a sensação das cordilheiras Desabando sobre as flores inocentes e rasteiras Eu quero ver a procissão dos suicidas Caminhando para a morte pelo bem de nossas vidas Eu quero crer na solução dos evangelhos Obrigando os nossos moços ao poder dos nossos velhos Eu quero ler o coração dos comandantes Condenando seus soldados pela orgia dos passantes Eu quero apenas ser cruel naturalmente E descobrir de onde o mal nasce e destruir sua semente Eu quero apenas ser cruel naturalmente E descobrir de onde o mal nasce e destruir sua semente Eu quero ser a sensação das cordilheiras Desabando sobre as flores inocentes e rasteiras Eu quero ser da região dos grandes mitos Transformando a juventude num exército de aflitos Eu quero ver a ascensão dos cairotes E no sábado Jesus crucificado em cada poste Eu quero ler na sagração dos estandartes Uma frase escrita a fogo pelo pulo de Deus malte Desabando sobre as flores Caminhando para a morte Obrigando os nossos mortos Condenando os seus soldados Desabando sobre as flores E no sábado Jesus crucificado em cada poste Desabando sobre as flores Desabando sobre as flores Desabando sobre as flores Desabando sobre as flores Caminhando para a morte Desabando sobre as flores E aí